Amigos, mais um vídeo do meu jogador aqui no FIFA 23, se liga hein, tenho 5 pontinhos de habilidade pra botar no Luquinhas E rapaziada, lembra que eu falei que ia aguardar pra botar aqui ó, o arquétipo acrobata? É isso mesmo que a gente vai fazer, 5 pontos aqui, a gente vai ganhar impulsão A gente não tem tanta impulsão, a impulsão ajuda a gente a saltar, tá, no momento que a gente vai saltar A gente não é um jogador de cabecear a bola, mas talvez pulando mais pode ajudar a gente a brigar ali pelas bolas Quando vem por cima, tentar fazer um golzinho de cabeça, a gente até acerta, mas a gente não faz muito gol de cabeça não Agora o fôlego é importante, ainda mais pra gente que é um jogador extremamente rápido que usa muita arrancada A gente vai ter fôlego mais forte ainda, a gente vai chegar com 99 de fôlego, então esquece né Vamos equipar 100 na real, 100 né, 99 não, pensei que o máximo ficava 99, mas a gente tem 100 de fôlego e vai ajudar a gente bastante Mas gente, sabe o que ajuda mesmo? O seu like Seu like, deixa o like mano, deixa o like, se inscreva no canal, ajuda bastante né Pessoal aí em férias, final de Copa do Mundo chegando, só vamos Detalhe, a gente vai ter um jogo aqui do Brasil contra a Holanda, mas eu vou simular essa partida A gente vai focar nos jogos aqui do Campeonato Espanhol, tá, e também Champions League Esse aqui é um amistoso, a gente sempre joga os amistosos do Brasil Mas eu acho que a gente pode simular esse vídeo aqui, não tem problema nenhum, amistosinho de boas Tudo bem que a Holanda é um time legal de jogar contra, mas vamos dar aquela simulada básica Então deixa eu vir aqui ó, Brasil e Holanda, vamos fazer a simulação rápida E vamos ver se o Brasil consegue vencer, né, seleção brasileira, ó, empatou Deixa eu ver quem marcou os gols, Evan Nilson e o Bruno Guimarães, né, seleção brasileira aqui é péssima Quem acompanha a série, quem tá acompanhando a série, tá ligado que a seleção brasileira aqui, mano Passa um perrengue terrível, terrível mesmo Agora voltando ao que interessa, né, se fosse um jogo valendo alguma coisa Eu já começaria jogando com vocês pela seleção brasileira Mas era só amistosinho, por isso que eu acabei simulando A gente tem o Osasunha, né, eu tava vendo os comentários do vídeo passado Tem gente que falou assim, mano, que raiva, o Lucas perde muito gol Pior que é verdade, mano, imagina se eu não perdesse esses gols que eu perco A gente estaria com mais gols ainda, cara, porque o nosso jogador é um absurdo, velho Ele cria muito, cria muito, e eu sempre tô perdendo os gols, quero fazer um golaço aqui Invento de apertar um botão diferente, o jogador acaba perdendo os gols aí que, teoricamente, são feitos Mas a gente segue voando, 22 gols marcados, só tomamos 2, 24 pontos na liderança Vamos pegar o Osasunha, que está em que posição, Osasunha? Osasunha tá mal, hein? Osasunha tá quase caindo Tá lá quase pertinho da zona Olha, só pra vocês terem uma ideia, gente Nós estamos aí com 15 gols, né, o segundo colocado tem 6 A nossa fase realmente é incrível E vamos pra cima, né, vamos ver se vai fazer diferença esse nosso fôlego aumentado Porque agora a gente tá com 100 fôlego, velho Eu quero amassar aqui nesse episódio Vamos lá, primeiro jogo fora de casa contra o Osasunha Time titularzaço, ó, não temos mudança nenhuma Esse time incrível que tem o Real Madrid Vamos lá, rapaz Começa a partida E o grande Real Madrid sai com a bola, ó Já tocando Vamos ver se o Osasunha vai ficar na retranca Se vai vir pra cima Esse jogador tem sido forte, ó Já bota na frente Tem que cortar pro meio pra chutar, não deu Real Madrid já mordendo, boa Vamos embora, vamos embora, vamos embora Dá o tapa, dá o tapa, isso Deixa ela passar Pedalada e bota na frente Nossa senhora Já botamos o cara pra dançar aqui Tentei o toque atrás, é o certo Gotts, Rodrigo Tabelinha linda Pegou, Herrera Rapaz, o Real Madrid vem passando Ancelotti só olha, né Poderia ter sido o primeiro já E aí escanteio Bola lá atrás Rudiger Tava atento, Herrera Tava atento Tava atento Olha como o Real Madrid já recupera a bola Toquei no Vini Júnior Ele toca bonito Boa bola, bate Vini Não, 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 Vini Eu pensei que tu ia chutar, mano Eu apertei o botão de chute pra ele chutar Não pra ele passar pra mim Acabou que ele passou pra mim, né Ó o lançamento Buscando ele Na velocidade Como ele gosta Já domina Faz a finta pro meio Vamos tentar de esquerda O chute Herrera Só pra testar o Herrera, gente De novo, né Ele tá bem no jogo demais Escanteio pro Real Vai lá no meio a bola Herrera de novo Cara, o Herrera tá muito bem no jogo, né Ele tá indo bem nas defesas Saindo bem A bola foi longe da área dele Da pequena área Mesmo assim ele saiu bem Mas o Real Madrid vai começando Cada vez chegar mais perto do gol Opa Já deixamos o primeiro pra trás Se manda o melhor jogador do Real Madrid Bota na linha de fundo, calma Fazer o passe Não Esse aqui tá impedido Tentando aqui Achar um espaço Tio Amelie Sousa Vai tocando o Real Vai chegando Vini Toca no Rodrigo Pra fazer Herrera de novo Que isso O Herrera tá naquele dia, mano Que defesa, hein Tava perto Um chute forte no canto Escanteio pro Real O Real vai amassando o Sassuini No primeiro tempo Vai sobrar Vamos tentar Ganhar essa bola Atrás Tira a zaga Vai voltar aqui O cara virou um mortal Ele conseguiu roubar a bola Olha o Vini Não, Vini Era em mim, né Era em mim a bola Eu não pedi pra ver O que ele ia fazer Mas era claramente ali Do meu jogador Ih Só faltava Olha a camisa 10 Mateta Carregou Mateta Cortou Um vacilo da zaga Vai, o jogo é intenso O jogo não A bola não sai O jogo não para Que girada que a gente deu, mano Que que foi isso, velho Lá vai ele Vamos tentar de fora da área Golaço Gol O Camisa 10 Faz um baita gol Para atualizar aqueles gols de fora da área maravilhosos, né Dá espaço, toma E olha que o Herrera estava bem, tá O Herrera estava bem na partida demais Só que o chute foi muito forte Muito no cantinho Olha a curva, a bola indo Que golaço do Camisa 10 Já temos o nosso golaço De fora da área pelo Real Madrid também É, rapaz 16º gol dele O homem está on fire Rapaziada, o gol foi lindo, né Mas essa jogada me chamou muita atenção, ó Como ele vai fingir Que vai para um lado E vai puxar a bola para o outro Ele finge que vai continuar reto Ele dá uma puxada para trás E nisso ele tira esse cara para bobo Olha o Camisa 7 Trouxão ficou para trás E a gente continuou Arrancamos com liberdade O Vini foi puxando a marcação A gente dá uma pedaladinha Só para distrair Acha o espaço E agora O chute perfeito, mano Que golaço Ó, essa câmera aqui é maravilhosa, ó Gol bonito A gente tem que apreciar Olha que curva, mano Ela foi no limite, tá Cara, foi no limite Ela caiu um pouquinho, ó Se ela sobe um pouquinho mais Ela ia ser exatamente Lá naquela quina do ângulo Ela foi um pouquinho abaixo Mas, cara A curva que a bola fez Foi coisa de maluco, mano Ó, que batida perfeita, velho Que batida perfeita Que golaço A gente faz... Mano, olha ali, ó Acabou o primeiro tempo Marcamos o gol Acabou o primeiro tempo O Vini já ligou para o Lucas O zagueiro bobeou A gente passou roubando Puxa para o meio Ajeita o corpo Gol Ele marca mais um Perfeito No drible Ajeitou o corpo Bate muito bem Não deu para o Herrera, mano Olha, o Herrera está bem na partida Só que ele está levando azar Que ele está enfrentando Camisa 10 do Real Madrid Talvez o melhor do mundo hoje Mano, que fase Só batida perfeita E no meio da zaga Mói Gomes Vai fazer Uh, Cortuá Que defesa Possibilidade de contra-ataque, gente Sempre, hein Sempre existe Rapaz, que isso Me assusta não O jogador do... Do Sassunha Tá maluco Cortuá 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 Vem em mim Vem em mim Cortuá Vem em mim Saiu não Era para sair Tudo bem Vamos embora Vamos que dá ainda A gente tem um corredor aqui para correr Ainda dá Ele já bota na frente do primeiro Vai levando Tem que puxar Calma Vai Vini Júnior Vai Vini Júnior Gol Mostrando que o pai é solidário também Dá passe também, tá? Faz assistência Vai Vini Vai Vai, Lavin 3 a 0 Real Madrid Segue Imparável Perdi o ângulo do chute, né? Tive que fazer isso Mas deu tudo certo Um, 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 um Mateta Deixa o Mateta jogar, não Achou aqui o kick na ponta Driblou Tocou Agude Vai Vini Tentou, né? O time dele está tudo em cima, tá? Dois zagueiros são meio... Ó, esse é o perigo Aí, ó O time dele está tudo em cima A gente aproveita o que a gente gosta O contra-ataque Traz para o meio Linda jogada Não me deu opção, hein, Vini? Não me deu opção ali, pô Ficou marcada Era só ele abrir para o meio ali Ou ele se infiltrar Que eu vou fazer o passe Ó, os dois jogando aí, ó Vamos, Rodrigo Tô passando, Rodrigo Tô passando Boa bola Pra fazer de novo Não É pra fazer mais um Enfim Vitória gigante 3x0 Bom, agora é dia de Champions A gente vai pegar Simplesmente O Porto É, o Porto Nosso antigo rival, né? Nosso inimigão lá No campeonato português E o Porto Que aqui, ó Tem um empate e uma derrota Eles querem vencer Eles vão vir para cima A gente tem que ficar ligado nisso Só que o Real Madrid Anda numa fase maravilhosa E outra, né? A gente vai para Portugal Então a gente vai voltar A jogar em Portugal Enfrentando o Porto aí Pela Champions League Artilharia aqui O Berwyn O artilheiro com 6 gols O Neymar tá em segundo Tem mais outros jogadores ali também Com 5 gols O Mbappé aparece Nosso time Acho que não tem ninguém aqui ainda, mano Eu sei que o Caldo Vai engrossar pro Porto Time titular Sem mudanças O Real Madrid pronto Pra enfrentar aí O time do Porto Que tem o Galeno, né? Que tá na seleção o tempo todo Eu até falei que era um jogador fake Mas não, mano Tem o Gabriel Verón Fez bom jogo contra a gente Quando a gente tava no Benfica Taremi Ivanil Sontro Brasileiro Enfim, é um time legal Vambora Portinho sai com a bola Ó o Rodrigo Já recebe a bola aqui Já vem o marcador Em cima da gente A gente já vai pra cima Pedalando Já toca no Rodrigo Vai o Rodrigo Já tenta um passe na frente Olha o time todo O Real Madrid na frente Esse é o perigo Encaixa o contra-ataque E mata a gente Olha o Porto Chegando Taremi Taremi é fortão Que bolão pro Evanilson Mateu corto O Aceli Cruz Zera gol, mano Acho que era o Gabriel Verón Lá do lado sozinho Escanteio Boa Bora Escapamos do primeiro Tentei levar pro meio Não consegui E aí vamos tomar Taremi bateu Corto o A Bota na minha conta Isso aí Segurei a bola demais Perdi Escanteio Vamos brigar pra tirar Afastamos daqui Vamos ver esse contra-ataque A gente consegue escapar do primeiro Leva com muita velocidade Tem o Vini Jr Tapinha pro Vini Jr Cabeçada Costa Pega mano O cruzamento foi lindo Saiu mal o goleirão Vamos dar uma puxada pra cá Que tá mais livre Escapou Escapou de mais um Se deixar ele vai costurando Passa lá Isso Boa jogada Vai o Rodrigo Vini Jr Tenta o passe Não deu Goleiro malucão Rapaz do céu Olha só a pressão Os caras conseguiram sair jogando de novo Pô A gente consegue dar uma Clareada no lance Muitos jogadores aqui marcando a gente Mas Aí para né filho A gente dá aquele jeito aqui Dá uma limpada no lance Vai Sousa Vai aonde Sousa Top Boa Tem aqui no meio Isso Boa Vamos tentar A curvinha fatal Pegou o goleiro Linda jogada Escanteio pro Real Madrid Devolvi pro Rodrigo Ô Rodrigo Aí calma Tava Tava afobarra do menino Olha os caras Marcando a gente vai ganhando Ai quase que a gente leva mais um Mas o Porto tá com uma marcação alta legal Manos Não tá deixando o Real Madrid Fazer o que quer não Olha o chute Corto A Mais uma defesa dele Grande partida do Porto Por enquanto Poderia tá vencendo essa partida aqui Facilmente Se não fosse o Porto A Que tá jogando muito E olha Mais uma chance Antes de acabar o primeiro tempo Só tira daí Ih rapaz Tirou mal Tirou mal O chute Porto A de novo Só chuta Só chuta pra frente Bora 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 Deu uma sambadinha Toca no Vini Júnior O Real Madrid procura espaço Vini bateu Costa bem E o Porto vai chegando Boa Ricardo Tem que tirar dessa bola daí né Ih Que bolão do Barela A gente apareceu lá sozinho Se manda Tenho camisa 16 Já botamos na frente Deu tapinha Salvou o goleiro Que isso O goleiro salvou lindamente mano Tirei dele Ele deu um tapinha de leve Pra tirar a bola No limite Escanteio Olha Se o Vini faz Acaba tudo mano Ó A gente passou Pra ponta esquerda O treinador botou a gente na ponta esquerda agora E se liga A gente tá mais livre Pro lado de lá Eles tão com Uma marcação mais frouxa Pela ponta esquerda Bora Rodrigo Bora Rodrigo Faz o cruzamento Tá rapaz Já ia tentar hein Já ia tentar escanteio O Real Madrid não consegue fazer gol O Porto se defende muito bem Bola lá em cima Vai tentar quem? Vai sobrar pro Vini Vai Ah não Eu não pedi a bola Os caras tocaram O Tio Ameni tentou Na velocidade dele O camisa 10 Pra tentar resolver Domina bem Pra fazer Vini Pra fazer Perdeu Vamos brigar Toquei no Vini Vini tentou de novo Não deu de novo Será que a gente vai tomar Taremi O último lance Ganhou no corpo Girou Que perigo mano Que perigo Lá vem o Porto O último lance Matheus O chute Escantei pros caras ainda Escantei Bola lá atrás Cortou Pegou Não dá tempo de mais nada O Porto consegue segurar o Real Madrid Na verdade o Porto jogou até melhor Na minha opinião Segundo tempo o Porto não conseguiu Manter aquela pressão que teve no primeiro tempo Mas segurou o Real E a gente sabe que isso é bem difícil Zero a zero aqui Belíssima partida do Porto A gente foi o melhor da partida A gente perdeu aquele gol na carrinha Fez falta O problema é que não dá pra parar não A gente jogou Já tem o jogo seguido Dois dias depois Agora contra o Las Palmas Que tá bem mal Acho que tá na zona 11 pontos só Não tá na zona não O Cadiz é o primeiro da zona Ali tem 5 Ele tá no meio da tabela Entre o décimo primeiro Está em décimo terceiro O Las Palmas Bom depois desse jogo Zero a zero Meio xoxo do Real Madrid Vamos ver se a gente volta com tudo A gente tá com 17 gols Aí Na La Liga E vamos tentar amassar Tem que no mínimo Amassar o Las Palmas Não tem jeito Vamos pro jogo Sebajo jogando Que surpresa gente Sebajo no time então Vamos ver o que vai rolar Aqui nessa partida Deixa eu chamar a marcação Vem um cara lá de longe Opa Deram espaço A gente vai Vini Vai fechar? Não vai fechar? Então vamos bater A batida Que defesa mano Do goleiro O Vini demorou um pouquinho Pra correr lá pela ponta Quando eu chutei Ele apareceu Mas daí Já era tarde Já tinha feito o movimento do chute Descantei Vamos tentar Quem vem? Rodrigo Tio Ameni O Vini tentou Perder Aqui o cruzamento Perigoso Que isso mano O Las Palmas chegou Devagarinho Mas com muito perigo Rodrigo Buscando de novo O Lucas na velocidade O zagueiro Meteu o corpo na frente Não deixou Olha o Vini Tentou uma tabela Ficou complicado Né Vini Olha que saída Do Real Madrid Maravilhosa Gente Vamos pra cima Dos caras Escapou mais um aqui Vamos lá Do outro lado Isso Boa jogada É o Ricardo O que o Ricardo Vai apontar? Perdeu na primeira Aí depois errou Completamente Né Ricardão A gente sai com a bola Vamos tentar De fora da área Muita gente Marcando aqui Tem que usar aquela Jogada De habilidade Pra dar uma limpada Mas o time volta Pelo meio Aí não né gente Boa bola Tentei dar o corte Não deu Isso Tocou Oxi Que Ah é? É assim? Beleza Beleza Vou dar uma chegada Vocês vão ver só Errei o carrinho A sorte deles Carrinho patético Que eu dei mano Dei o carrinho Ninguém Mas vou descontar No gol Calma Segundo tempo Vocês vão ter lá As palmas Eles estão se defendendo bem Estão chegando pesados Como vocês viram Bora Real Madrid Vamos mostrar nossa força Segundo tempo Os caras se defenderam bem No primeiro Mas a gente não Teve aquela pressão Pressão Ih não Não Vai Ricardão É tua Ricardão Vai deixar o cara correr Nossa Quase que a gente toma Com a jogada Vai 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 Ah foi um pouquinho Na dividida ali o passe Rapaz do céu O Real Madrid vai ter um trabalho Olha o Curro carregando Tocou driblou Bateu Cortou o ar Quem sabe contra-ataque Como ele gosta E aí é o forte dele Arrancada linda Se manda Vai fazer Vai fazer Vai fazer Gol Toma Nas palmas Quem foi o cara Que me deu o carrinho Quem foi Foi tu Foi tu Toma Aí pediram Para tomar de contra-ataque E olha que eles evitaram Isso o jogo todo Eles se protegeram bem Para não dar o contra-ataque Para a gente Para não dar espaço Para a gente dar uma arrancada Só que A gente conseguiu Achar essa arrancada E aí Ninguém para o homem Gol característico dele E outra né O Ancelotti Botou a gente Para jogar na ponta esquerda Agora Apareceu ali a notificação Vamos correr mais Vamos pegar esse corredor Da esquerda aqui E vamos botar Mano Para lascar para o lateral Ele está ferrado Já vou me apresentar lá Olha gente Olha Aqui é uma lateral Que vai vir É esse cara aqui Já Vai Vini Segue Faz o gol time Faz o gol Vai Toma É mais um do Real O cara ficou pistola Fez a falta O Real continuou O jogo Fez o gol Barella 2 a 0 É mano Eles se defenderam muito bem No primeiro tempo Mas cansaram Foi muita intensidade De defesa Agora largaram Cansaram Vão na base da falta Tentando parar Não conseguem também E aí o Barella Chuta forte 2 a 0 Ixi Tentou parar Foi no corpo Ficou para trás A gente se manda Olha o cara Tentou correr também Vai tomar Vai tomar Ai Perdemos Caramba A bola subiu um pouquinho A bola subiu um pouquinho O goleiro foi bem Geralmente a gente não perde essa não De novo Bola explorando aqui Ia dar mais uma daquelas O Real Madrid vence Não foi o melhor jogo do Real Madrid O Las Palmas jogou muito Se defendeu muito Mas não conseguiu segurar Não teve jeito É rapaziada Depois do empate do Porto Porque a gente não fez um jogo bom A gente também não fez um jogo bom Não contra o Las Palmas E agora a gente vai pegar Aqui o Betts Olhando aqui Temos depois Real Cedar Porto de novo O time tem um pouquinho De queda de desempenho Nesses últimos dois jogos Vamos ver se a gente volta ao normal O jogo vai ser fora de casa E o Betts tem 20 pontos A gente vai liderando ainda com 30 Muita vantagem para o segundo Mas vamos ficar de olho Nessa queda de desempenho O time está descansadinho O time titular dessa vez Aí o Cebajo segue No time titular E o Betts Sai com a bola Aí o time vai levando Boa barela Tocou bem Ah o Vini estava correndo Para o meio E depois puxou para a ponta Aí não né Vini Os caras saem tabelando bonito Ainda bem que a Zaga está atenta Nem tanto né Que isso mano Um ping pong danado aqui Os caras tocando Castro chutou Cortou Nossa quase Boa cortou Mano Estou no contra Está puxando aqui Vamos ver o cortou Olha lá gente Sozinho demora Demora muito Para sair mano É uma coisa que podia corrigir E aí esportes Demora mas muito Para sair Vamos lá Vamos carregando devagarinho Dá uma pedalada Corta para o meio Não vai dar Não vai dar para levar para lá Passar aqui ó Ué fiz o passo Ué deu certo ainda Traz para a ponta Devolve atrás Vai cruzar O Real Madrid vai chegando Procura espaço Ai complicado Vini Júnior Vai tocando a bola O cara bem nervoso aqui A bola sobrou ainda com a gente Gente que marcação é essa do Betis Cebajos acabou perdendo Driblou o Castro Segura Tranca a bola Voltou para os caras da bola Que isso Chute para fora Boa bola É impedido Vini Quer dizer Rodrigo Ótimo Ameni Vai passar aqui Malaterra Boa bola Cruzou Tira ali A zaga Boa A gente escapa aqui Fica com a bola ainda Bota na frente Ganhou Cruzou Quem vem atrás O chute Álvares cortou Mano o Betis está marcando bem Xômini roubou Boa Escapamos no meio de dois Puxa Mano Tentando achar espaço para fazer o chute Não dá Rodrigo devolve Vai rolando a tabela E perdemos Vamos lá Pedalou Tentou pegar no carrinho Não conseguiu A gente conseguiu Abrir Um caminho aqui Vamos levar Pro chute Abatida Golaço Se o jogo está difícil Ele resolve Ele resolve Rapaz A gente deu uma pedalada Que a gente saiu Do cara Que ele brilha uma foça Ali e se pega Estoura a nossa perna Na moral E aí depois ajeita o corpo Bate bem Do jeitinho que ele sabe Para fazer o gol do Real O artilheiro Do campeonato especial Marca mais um Não Fekir empata No finalzinho O Fekir Empatou Azedou Para a gente Que isso O Armadero tem uma queda De rendimento Mesmo nos últimos jogos Vou tentar resolver Aqui Agora Rodrigo Devolve A gente consegue Dar uma Adiantadinha Puxou bonito Vai fazer Vai fazer Vai fazer É isso É isso Ele resolve Não tem jeito Ele resolve O homem resolve Golaço Dribla Chuta forte Pronto Para botar o Real Madrid Na frente Manos Mano A puxada que a gente deu Simplesmente a gente Destruiu o zagueirão 2x1 Ele marca 2 Gols de novo Sempre salvando o Real Só que dá para não tomar Um golzinho agora Vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Tira daí Tira daí Gente Isso Juizão Acaba Quase que a gente Deixa escapar a vitória Quase É E com esse gol Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver aqui A gente chega a 20 gols 10 a mais que o segundo colocado O jogador do Vila Real A gente deu uma partida a mais que ele Mas Mostra que a gente está Num momento decisivo Mesmo que o Real Madrid Tenha caído um pouco Nos últimos 3 jogos Contra Porto O Las Palmas E o Betis O Real Madrid Ainda assim é um time difícil de bater E tem o Camisa 10 Que faz a diferença Que chama a responsa Quando o time precisa Então no próximo episódio A gente vai ter mais Liga dos Campeões Fiquem ligados Hoje a gente fez um golaço Um gol realmente incrível Nosso primeiro golaço De fora da área Atuando pelo Real Madrid Tamo junto E até mais